Estamos de volta com mais um boletim sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao continente africano. A presidenta passou o dia em Pretória, África do Sul, onde participou da quinta cúpula do IBAS, fórum que reúne Brasil, África do Sul e Índia. A presidenta já está agora em Maputo, capital de Moçambique, onde cumpre a agenda nesta quarta-feira. Dilma se reunirá com seu colega moçambicano, Armando Gebuza, e cumpre outros compromissos. Sobre a agenda da presidente, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff chegou no começo da noite aqui a Maputo, capital de Moçambique, para a primeira visita ao país como presidenta do Brasil. Nesta quarta-feira, acompanhada por outros presidentes africanos, a presidenta Dilma Rousseff participa das comemorações oficiais dos 25 anos da morte de Samora Machel. Samora Machel foi o primeiro presidente moçambicano depois da independência de Portugal em 1975 e governou Moçambique até 1986, quando foi vítima de um acidente aéreo na África do Sul que o levou à morte. A cobertura completa da visita da presidenta ao continente africano você assiste no NBR Notícias às sete e meia. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.